Música Observadores da ONU encerraram a missão na Síria e o presidente do país, Bashar al-Assad, voltou a aparecer em público. O presidente sírio, Bashar al-Assad, assistiu neste domingo a uma missa numa mesquita na cidade de Damasco. Ele estava acompanhado de várias autoridades do governo. Observadores da ONU começaram a deixar o país. A saída se deve ao fracasso na missão, que tinha por objetivo tentar reduzir a violência. Neste domingo, pelo menos duas pessoas morreram e diversas casas foram destruídas em Alepo após um ataque aéreo das forças sírias.